Até hoje, várias marcas de cigarro continuam conquistando muitos fumantes, mas o uso ganhou o mesmo status de glamour no início do século passado, graças à propaganda e ao cinema. Principalmente, o cigarro foi muito associado ao esporte, por incrível que pareça, que era a forma mais rápida de se propagar o cigarro. Então, o cigarro era visto como, além de status, por causa dos atores e famosos que apareciam fumando, o cigarro, a indústria do esporte, usou muito esta imagem porque era símbolo de aventura, de liberdade, de conquista. Anúncios em jornais da época mostravam campanhas de arrecadação de cigarros para serem enviados para soldados na guerra. As propagandas foram proibidas por lei, até mesmo nos locais de venda. De 89 a 2013, o número de fumantes caiu de 35 para 14% entre a população adulta. Até a morte de um dos ícones das propagandas da indústria de cigarros começou a ajudar a conscientizar a população. O caso mais emblemático desse cigarro foi o do Malboro, do cowboy da Malboro, que era aquele símbolo de virilidade masculina, dando no seu cavalo, com o seu chapéu e tudo mais, e que depois ele veio a morrer de câncer. Inclusive, ele foi utilizado pelo Ministério da Saúde no Brasil como um símbolo da campanha anti-tabagista. Sabe aquele cowboy e tal, aquele personagem do cigarro? Pois é, morreu de câncer. Os riscos à saúde são inúmeros. Vão muito além do câncer, em diversas áreas do corpo. Desde a boca pode causar maior chance de cáris, de gengivite, mau hálito, câncer de boca, aí vem câncer de faringe, câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de bexiga, câncer do intestino, câncer da próstata, câncer de mama. Fora, enfisema pulmonar, bronquite e uma série de outras doenças vasculares, trombangite obliterante, maior risco de trombose, impotência sexual, infertilidade, diminuição da produção de espermatozoides no homem. Então, uma série de problemas que o cigarro pode causar, isso para a saúde do indivíduo. Fora o convívio familiar, que fica ruim, existem várias leis proibindo e restringindo o uso do cigarro, exatamente porque faz muito mal para a saúde. Males como infarto, acidente vascular cerebral, como eu não falei, mas também tem associado a maior chance de ter infarto, aumento da pressão arterial, dificuldade de circulação do sangue, derrames, acidentes vasculares cerebrais. Então, o cigarro realmente é uma praga, além de causar vício, um vício horrível, difícil de se parar. O aumento na restrição das propagandas envolvendo o cigarro é tema de projetos de lei em discussão no Congresso Nacional. A lei antifumo de 2011 já proibia fumantes em veículos de transporte coletivo, seja ônibus ou táxis, mas não falava nada sobre automóveis particulares. Uma lei que está em discussão agora no Congresso deve proibir fumantes em veículos de passeio também, mas somente quando estiver dentro com adolescentes e crianças. Fumar nessa situação pode ser infração gravíssima, prevista no Código Brasileiro de Trânsito. A medida é necessária para proteger quem não escolheu ser fumante das consequências do cigarro. Então, o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas aproximadamente. E sem contar as doenças que as pessoas que estão próximas também podem adquirir. Os chamados fumantes passivos também estão susceptíveis às mesmas doenças do que o fumante ativo, porque acaba inalando ali no dia a dia, seja filho, seja familiar, seja amigo, acaba inalando a fumaça que o outro está emitindo. Só que o fumante escolheu fumar. O fumante passivo, como por exemplo uma criança, ou um amigo, ou um colega de trabalho, não escolheu fumar e acaba sendo obrigado a sentir o cheiro da fumaça, porque tem algum fumante que, de forma às vezes até um pouco sem educação, acaba fumando perto, exalando a fumaça e a pessoa acaba inalando isso aí. E isso é péssimo para a saúde também do fumante passivo. Obrigado.